E aí Rafa, queria agradecer você poder estar aqui com a gente hoje, discutindo um pouquinho sobre acupuntura e os mecanismos neurofisiológicos no manejo da dor. Essa é uma iniciativa do nosso projeto de extensão, projeto GAIPA, a gente está aproveitando esse momento de quarentena e trabalho remoto, para tentar disseminar mais um pouco de conhecimento relacionado à acupuntura, o que se tem de estudo, tanto do ponto de vista tradicional como o neurofisiológico. E essa iniciativa da live, ela é recente, você está sendo o nosso segundo convidado, o Fábio Ataíde foi o primeiro, e é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Cara, é uma honra, uma satisfação participar, agradeço o teu convite, é um assunto que eu gosto muito de falar, de trocar ideias, de discutir, que eu acho que é sempre, toda vez que a gente tem uma live, a gente é de grande aprendizado, a gente aprende bastante nessas trocas. E também com uma ideia de disseminar esse conhecimento aí, né, uma forma de transmitir, não ficar só com a gente, né, acho que nesse momento que a gente está tão isolado e tal, fazendo quarentena e tal, é uma forma de fazer trocas com as pessoas. Então, eu te agradeço, é uma honra participar. Muito obrigado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o assunto de hoje, ele está voltado para a parte de neurofisiologia, né, da dor, e eu precisava de um acupunturista que fosse expert, né, e aí não tinha outro nome para eu pensar, para esse tema, que não fosse o seu, Rafa. Então, para que o pessoal de fora possa entender um pouco de que lugar que você está falando, qual que é a sua relação com esse tema, eu gostaria que você dissesse um pouquinho, se apresentasse e dissesse como é que foi a sua aproximação com a área de dor e com a acupuntura? Tá. Então, eu falo de Porto Alegre, sou fisio, fisioterapeuta. Eu entrei na fisioterapia com o objetivo de fazer formação em acupuntura, de trabalhar com acupuntura. Eu sempre fui um admirador de práticas tradicionais chinesas. Desde muito jovem, eu praticava Kung Fu e durante essa formação em Kung Fu, eu... Existe dentro das artes marciais chinesas uma prática que é o Qigong. E o Qigong tem o aspecto marcial e tem o aspecto também voltado para a saúde. Eu queria trabalhar com exercícios terapêuticos, como o Qigong e o Tai Chi, e também acupuntura. Então, foi esse o objetivo de eu ter feito fisioterapia, tá? E aí tinha esse interesse, após a formação, a minha graduação, fazer a formação em acupuntura. Eu fiz a formação em acupuntura como todos nós, a maioria de nós, a maioria de nós, que é uma formação mais tradicional. E não tinha nada no aspecto de fisiologia dentro dessas formações. A fisiologia que tinha era da medicina tradicional chinesa. Depois de me graduar, eu entrei no mestrado em fisiologia humana. E aí eu sempre tive esse interesse científico pela fisiologia, o que me levou a buscar os aspectos neurofisiológicos da acupuntura, já que não tinha essa disciplina, por exemplo, na formação. E aí eu comprei um livro em específico, que eu vou até mostrar. Esse. Esse livro. Eu tenho esse livro. Eu comprei esse livro, e esse livro ele aborda bastante dos mecanismos neurofisiológicos da acupuntura, a partir de experimentos em fisiologia. E aí eu acabei me tornando autodidata nesse conteúdo, né? Eu fui aprendendo sozinho, estudando sozinho, pesquisando em artigos e tal. E esse livro ele aborda muito do mecanismo neurofisiológico da dor, da acupuntura, e o aspecto neurofisiológico de como a acupuntura leva à analgesia. Mas até então, dentro dessa formação, dor era algo que não dava tanta importância. Eu achava muito mais interessante todos os outros aspectos da acupuntura atuar em outras condições. Aí, após terminar minha formação em acupuntura, o nosso laboratório, o laboratório da professora Norma Marrone, que foi a minha orientadora, ela era dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu descobri que dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, havia um curso de pós-graduação em dor e medicina paliativa. Mas não foi por isso que eu fui procurar esse curso. Eu descobri que tinha um ambulatório de acupuntura. E eu sabia, meu foco era esse, acupuntura. Aí, eu fui fazer essa formação para participar deste ambulatório. Verificar como. É, tipo, fazer um aperfeiçoamento de como era. Acontece que fazer essa formação em dor e medicina paliativa foi um divisor de águas. porque eu, ao estudar dor neste curso de formação, mudou a minha visão. Abriu um leque completamente diferente. Então, eu pude ver que, além dos aspectos, né, que eram no interesse de fisiologia, fisiologia da acupuntura, também tinha esse aspecto de dor. E dor não era algo, por exemplo, que é muitas vezes ensinado como um sintoma decorrente de um processo inflamatório ou algum processo patológico. Dor é muito mais do que isso. É um universo impressionante que, para quem gosta, né, quem atua na área da saúde e que busca tratamento da dor é impressionante. É fascinante a palavra do quadro, mas correto. Acho que é fascinante o estudo da dor. Então, foi mais ou menos assim que começou. Aí, eu fui fazer pós-doutorado na área de dor também. Não na área específica de dor, mas em grupos de pesquisa que investigavam dor. Então, eu fiz o mestrado em fisiologia, mestrado e doutorado em fisiologia, depois um pós-doutorado em fisicoquímica, onde não tinha nada a ver com acupuntura, mas era em formulação de fármacos. Onde eu tive a sorte de trabalhar com o grupo do professor Sérgio Ferreira, da USP, de Ribeirão Preto. E aí, após, eu voltei para Porto Alegre. Nessa época, eu morava em Campinas. Estava morando em Campinas. Depois, eu voltei para Porto Alegre e trabalhei em um grupo de dor e neuromodulação. Um grupo de pesquisa clínica e outro grupo de pesquisa experimental. Ciência básica. Estudos pré-clínicos. Nesse grupo de estudos pré-clínicos, eu consegui fazer trabalhos experimentais com acupuntura e estimulação transcraniana. Então, resumidamente, foi assim a parte acadêmica. E o meu interesse por dor, e é um interesse que eu tenho mantido desde então. Desde quando eu fiz o meu curso de dor no hospital de clínicas no ano de 2007. Então, faz mais de 10 anos que eu foco nessa área. Bacana. E quando a gente fala de acupuntura, dor acaba sendo um sintoma, uma condição de saúde mais conhecido para tratamento através de acupuntura. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde começou a publicar alguns materiais sobre acupuntura e medicina tradicional chinesa ainda na década de 90. Criou um documento que padronizava os nomes de acupuntura. Depois, publicou um guideline para a pesquisa clínica em acupuntura. Até que em 2002, ela publicou uma revisão sistemática sobre quais condições de saúde que a acupuntura poderia ter uma maior efetividade, ou as outras condições que ela teria um potencial efeito para tratamento. E sem dúvida nenhuma das condições de saúde que foram classificadas como com efeito positivo, acupuntura com efeito positivo, dor é a mais presente. Então, a dor da migrânia, a própria cefaleia, a dor lombar e dor pós-operatória. Mas, para quem não é acupunturista, Rafa, às vezes fica difícil entender o que é acupuntura. Se acupuntura é uma técnica, igual a gente fala de algumas outras técnicas comumente utilizadas na fisioterapia, igual uma massoterapia, igual um exercício terapêutico. Ou se acupuntura é algo mais, é uma profissão, uma especialidade. Então, eu queria iniciar também essa parte agora mais específica, te perguntando, o que é acupuntura? Depende. Depende de onde a gente está, né? A acupuntura, originalmente, ela é um recurso da medicina tradicional chinesa. Então, a gente parte deste princípio. Então, a acupuntura é um método de tratamento que está dentro do rol dos recursos terapêuticos da medicina tradicional chinesa. Isso é um aspecto. E no país, no nosso país, ela é considerada tanto, ela está lá no Código Brasileiro de Ocupações, então, ela é uma ocupação e também ela é especialidade de diversas profissões. Então, ela ainda se encontra, ela se encontra e dentro deste aspecto de especialidade das profissões. E existe o projeto-lei para ela se tornar uma profissão, né? Que torcemos muito para que isso aconteça. Regulamentar a profissão. É um projeto de lei para regulamentar a profissão, né? De acupunturista. Isso. E aí, Rafa, o conceito de acupuntura, se a gente fosse definir um paper, como é que você definiria a acupuntura? Eu acho esse racionamento, assim, bem subjetivo. Porque nós não temos uma acupuntura. Isso é uma pergunta, assim, difícil de responder, porque se a gente fosse definir... Porque nós não temos uma acupuntura. Isso é algo que é muito importante as pessoas terem ideia, noção, porque a gente tem aquela acupuntura que é baseada na medicina tradicional oriental. Eu não vou chamar de medicina tradicional chinesa, porque a medicina tradicional chinesa é uma forma de medicina. Então, e que a partir dela existem outras, né? A prática da medicina coreana, da medicina japonesa, que se baseia em aspectos tradicionais. Esse é um aspecto. A prática de acupuntura, então, ela pode estar baseada dentro dessas formas de medicina tradicional oriental. E também ela pode estar baseada dentro dos aspectos de uma racionalidade ocidental, uma racionalidade biomédica. Mesmo dentro da racionalidade biomédica, tem diferentes formas de fazer acupuntura. Já tem diferentes formas dentro da medicina tradicional chinesa. Se a gente, por exemplo, for pensar dentro de microsistemas, a gente tem a crânio-puntura, a gente tem a auriculo-puntura, a gente tem a acupuntura coreana da mão. Isso são microsistemas e que é uma forma de acupuntura. Então, mesmo na tradição, existem várias racionalidades. Dentro de um pensamento moderno, também, a gente vai lá, por exemplo, depende da escola. Por exemplo, dando o exemplo do agulhamento seco, que é, no meu ponto de vista e de diversos autores, é uma forma de acupuntura. A acupuntura, o agulhamento profundo da escola do GAN, é uma outra forma de acupuntura. A Western Medical Acupuncture, da Associação Britânica, é outra forma de acupuntura. Então, são racionalidades diferentes. E, Rafa, aproveitando que você entrou nesse assunto, das racionalidades, dry middling é acupuntura? Do meu ponto de vista, ela é acupuntura. É uma forma de acupuntura. Se a gente for pensar dentro do seguinte aspecto, retira-se o escopo teórico da medicina tradicional chinesa, e se faz uma racionalidade em cima dos aspectos neurofisiológicos, e neuroanatômicos, onde se usa uma agulha de acupuntura para fazer uma estimulação, manipulações com o objetivo de alívio de dor, isso é um método de acupuntura. A gente não pode pensar em acupuntura só como medicina tradicional chinesa. Isso é um engodo. Acupuntura é só medicina tradicional chinesa. No momento em que tu faz o agulhamento, que tu penetra a pele, alcança lá uma terminação nervosa e tal, tu já está tendo um recurso de acupuntura. Como o termo, a tradução do termo, vindo do latim, acuspungere, é funcionar com agulha, penetrar com agulha. Então, agulhamento seco, da minha perspectiva, é um método de acupuntura. Só não, tudo bem, não obedece toda a lógica da medicina tradicional chinesa. Tranquilo, isso é um aspecto. Agora, que a gente faz o mesmo recurso que é a acuspungere, que é acupuntura, então, agulhamento seco é acupuntura. Mas, por questões, por questões de mercado, por questões políticas, por questões de organização, se faz essa distinção. A sociedade britânica de acupuntura médica coloca como o agulhamento seco, como um método de acupuntura. Legal. É óbvio que pode, existem grupos que fazem questão de diferenciar uma coisa da outra. Mas é que daí a gente está pensando dentro da caixa, dentro da bolha, pensando sempre em acupuntura como medicina chinesa. E não está pensando no aspecto de penetrar o corpo com uma agulha e fazer uma estimulação. Certo. Isso é importante, Rafa, porque agora a gente começa a entrar, antes de a gente começar a falar sobre os mecanismos neurofisiológicos da acupuntura na modulação da dor, é importante o nosso ouvinte não ter dúvidas sobre o que é acupuntura. A OMS, ela define a acupuntura como um método de estimulação de pontos específicos do corpo, utilizando a agulha, mas também que comumente é utilizada de outras formas, como a pressão do dedo, o uso das correntes elétricas, o uso do laser, né? Então, acaba que a acupuntura é um termo guarda-chuva e ela abrange vários métodos e técnicas de estimulação do tecido, do corpo a fim de desencadear uma resposta terapêutica. E aí, é essa resposta terapêutica que eu queria aproveitar a sua presença hoje para explicar para a gente, né? De como que funciona essa parte do estímulo da agulha no corpo e as vias que ela ativam, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Rafa. Quais são as principais vias que a acupuntura ativa? Como é que a gente pode tentar de forma acadêmica dividir isso, a ação da acupuntura na modulação da dor no corpo humano? Então, nesses aspectos que a gente fala de vias e respostas neurofisiológicas, a dor é a área mais estudada e talvez mais compreendida de como ela funciona. Desculpa, Rafa. Defina o que é dor. Qual que é o conceito de dor adotado pela IASP? A dor é um... Eu sempre me perco nesse conceito. Vou falar com as minhas palavras. Fale com as tuas palavras. Então, decoradinho, decoradinho nunca sai. Por mais que tu liga várias vezes eu falo isso em aula. Então, a dor é uma resposta fisiológica decorrente de um estímulo real ou potencial capaz de causar uma sensação desagradável. está relacionada a experiências prévias. Mais ou menos isso fala o... Mais ou menos isso é o conceito da IASP. Então, dor é algo que te causa uma sensação desagradável. É algo que é incômodo. E com isso... E outra coisa que eu acho importante dentro do conceito da IASP é real ou potencial? Um estímulo real ou potencial? Ou seja, pode ser uma lesão ou algo que cause uma sensação que seja desagradável. Tu não precisa ter um corte. Uma lesão real ou potencial, né, Rafa? Tu não precisa ter um corte específico, um processo inflamatório para ter dor. Um estímulo suficientemente intenso capaz de despolarizar neuro... Despolarizar noaceptores. Noaceptores são receptores de autolinear que respondem a estímulos intensos. Isso é baseado no início da sensação da dor. E até chegar ao sistema nervoso central não é dor. É só um estímulo noaceptivo que acende até o tálamo. Só quando chegar lá no somato sensorial é que vai ser interpretado como dor. Então, seria mais ou menos isso dentro do conceito da IASP. Perfeito. E aí o Lúcio escreveu com aspectos sociais, culturais ou individuais. O que está correto. Isso. Sempre está relacionado a esse aspecto. Mas quando a gente estuda, a gente estuda dentro da neurofisiologia da dor, a gente está estudando em cima de como ela vai modular a partir de um estímulo real. Quando a gente fala em aspectos de dor em que envolve um aspecto psico-social, ainda é muito questionável. Porque daí a gente parte do princípio assim, a acupuntura modula o aspecto psíquico. Aí a gente cai num aspecto muito importante e que às vezes fica, se confunde com placebo. Eu acho que essa é uma conversa muito mais longa. Tá. Então, foi bom você falar sobre isso, Rafa, porque hoje, no cenário de evidências, a gente sabe que a acupuntura, ela não é uma panaceia, um remédio para curar qualquer tipo de dor ou qualquer problema. A medida que as pesquisas vão avaliando em termos de qualidade e de adequação, também quanto aos parâmetros de intervenção, vão surgindo algumas respostas para perguntas antigas e vão surgindo também novas perguntas. Mas o que a gente tem hoje, com base em algumas revisões da Cochrane e alguns guidelines, é que a acupuntura, ela realmente, a acupuntura verdadeira, ela é mais efetiva do que uma acupuntura placebo para dor lombar, para uma cefaleia e enxaqueca, né? Para dor pélvica e ingestante. Mas ela ainda é muito conflituosa para algumas outras condições de saúde, né? Como uma artrose de joelho, uma dor por uma síndrome do impacto subacromial, né? Mas quando a gente fala que a acupuntura, ela ainda tem resultados conflitantes para essas condições de saúde, é por causa justamente do tal da acupuntura placebo, né? Que em muitos estudos, o grupo intervenção que realiza uma acupuntura verdadeira, ele não tem um efeito superior ao do grupo placebo, né? Tem até estudos onde o grupo placebo foi estimular com um palito de dente os pontos de acupuntura, e mesmo assim, esse grupo teve uma grande melhora, né? E aí, tem um pesquisador na Universidade de Harvard, é o Ted Ketchup, que faz pesquisa sobre placebo e acupuntura, né? Então, hoje, a aula, a gente vai falar mais sobre os efeitos específicos da acupuntura, né? Então, os efeitos neurofisiológicos e as vias que ela aciona. E aí, eu vou deixar para um outro momento, pensar em quem que eu posso convidar para falar sobre o efeito não específico da acupuntura, que é justamente esse efeito que está relacionado aos fatores ambientais, aos fatores pessoais, às crenças, à expectativa do paciente, né? Mas, Rafa, você poderia, então, começar a falar, tem como a gente dividir academicamente o efeito analgésico da acupuntura de periférico para central, como é que isso acontece? Você consegue abordar isso aí para a gente? Sim. Então, a partir do agulhamento, a gente vai fazer estimulação sensorial de grupos de receptores no tecido músculo esquelético, ok? A partir disso, centros neurais serão estimulados. Vão receber este impulso do agulhamento, que é a medula, o mesencefalo e o complexo potalâmico-pofisário. A partir disso, a gente consegue dividir quais são as respostas que podem ter. Já no agulhamento do músculo, a gente vai ter resposta, que é o efeito local. Então, ao agulhado, já tem uma resposta local dessa estimulação. É por isso que a gente faz agulhamento de ponto hache, dentro do pensamento da medicina tradicional chinesa. A gente faz agulhamento de ponto gatilho, a gente faz agulhamento em áreas de tensão. Então, é por estas respostas, é com o objetivo de alcançar esse efeito local que a gente faz o agulhamento. Depois, a gente tem uma resposta segmentar, que é específica ali na medula, ali no corno dorsal da medula, porque esse estímulo vai alcançar o corno dorsal da medula e a gente vai ter uma resposta que a gente chama de resposta segmentar. E isso é comportas de dor. em que tem o objetivo de fazer a inibição de um estímulo oceptivo que está chegando e que também está alcançando o corno dorsal da medula. Após isso, a gente tem uma resposta que é extra segmentar. A gente encontra nos livros chamando de extra segmentar, que tem uma resposta de via descendente inibitória da dor. Então, que também vai ter uma ação descendente lá no corno dorsal da medula, potencializando o efeito segmentar. E depois, uma resposta regulatória que é lá no troco cefálico geral, que é em sistema nervoso central, que vai dar uma resposta de regulação geral a partir da ativação do complexo hipotalâmico hipofisário. Todas essas respostas são mediadas por endorfinas. Em alguns casos, beta-endorfina, que é só lá no complexo hipotalâmico hipofisário. Quando se fala em resposta em mesencefalo e em medula, a gente está falando mais especificamente de encefalina e de inorfina. então, a partir dessa, existe alguma, desculpa, existe alguma, alguns, algumas evidências, alguns livros falando que quando tua agulha no local já tem essa resposta também de liberação de opioide ali na periferia. mas é mais propriamente a liberação de outras substâncias como bradicinina, óxido nítrico, uma pouca parcela de prostaglandina e a gente não pode deixar de lembrar que quando tu faz o agulhamento tu está fazendo uma microlesão e essa microlesão tem o objetivo de melhorar a resposta local, por exemplo, de cicatrização local. a divisão que a gente pode fazer é essa, local, local, segmentar, extra segmentar e central ou geral. O último livro do grupo da Associação Médica Britânica de Acupuntura não chama mais, não se refere mais a extra segmentar e somente a geral. então local segmentar e geral que entraria o aspecto em núcleo mesencefálico e do complexo potalâmico profisário. Tá. Pessoal, eu estou vendo que os ouvintes já estão fazendo algumas perguntas, a gente vai deixar para responder as perguntas mais no final, mas podem continuar mandando as dúvidas de vocês. Rafa, então deixa eu ver se eu consigo sintetizar. o efeito da acupuntura na modulação da dor ele pode acontecer basicamente em quatro níveis então. O nível periférico que seria algo mais local de circulação sanguínea e de reparo tecidual. Um efeito mais a nível central só que a nível medular que seria a inibição dos neurônios na substância gelatinosa, que seria aquela teoria do portal da dor num nível extra segmentar que tem a ver com a via descendente e a liberação de encefalina no corno posterior da medula isso também inibindo a aferência caiu aí não né Rafa? Eu não, só o celular. E o nível central regulatório que seria mais no sistema límbico na questão emocional da dor né? Ô Rafa essas respostas elas ainda são hipóteses elas elas foram descobertas só em pesquisas em modelo animal ou tem estudos em modelo humano mostrando e validando essas teorias? Existe estudo que é em modelo animal e muito dessa teoria se comprovou a partir de estudos em modelos animais né? A plausibilidade biológica é decorrente de pesquisa básica. Existem muitos estudos em humanos mostrando de que forma ela atua a partir de investigações com ressonância magnética funcional quais são as áreas que são ativadas ou desativadas a partir do agulhamento então quando a gente fala desses aspectos então tem tanto estudo pré-clínico quanto estudo clínico o fato é que estudo clínico às vezes ele causa uma certa confusão mas as 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 pesquisas básicas elas são elas muitas vezes se reproduzem né? Não é que se reproduz mas a gente consegue verificar o mesmo resultado em diversos estudos mostrando como é o comportamento como é o comportamento principalmente aí de respostas locais e segmentares e centrais e quais são os mediadores químicos né? Quais os mediadores neuroquímicos envolvidos nisso? Então existem centenas de milhares de papers mostrando isso Eu tenho até uma dúvida sobre pesquisa básica né? Então quando assim pesquisa básica ela eu posso chamar de pesquisa básica um estudo cuja pergunta foi sobre mecanismo de ação independente se essa pesquisa foi realizada em humano ou em animal ou não pesquisa básica experimental é só em animal não se tu faz se tu quer ver a resposta uma resposta de variação variabilidade da frequência cardíaca frente ao agulhamento em indivíduos saudáveis isso é pesquisa básica tu não tá trabalhando tu não tá estudando a resposta da acupuntura em cima de uma condição patológica e vê lá que resposta tem então se tu pegou um grupo de indivíduos saudáveis e quer ver a resposta da variabilidade da frequência cardíaca isso é pesquisa básica em humanos então a gente às vezes a gente pensa assim pesquisa pré-clínica só o uso de cobaias né de animais não pesquisa básica também é útil com pesquisas com humanos tá ô Rafa você você falou desses mecanismos e aí agora o que que modifica na técnica de puntura técnica de agulhamento pra dar maior ênfase a um mecanismo ou a outro por exemplo se eu tenho na clínica um paciente que ele tem uma condição inflamatória uma condição mais aguda localizada ou mesmo uma pequena lesão de pele tecidual ou eu pensando em questão de promover uma melhor cicatrização como deveria ser a técnica de agulhamento pra eu ativar esse mecanismo periférico que é um mecanismo que atua a nível de liberação aí como você disse de histaminas prostaglandinas atuando em receptores de adenosina 1 como é que seria a técnica de estimulação pra eu ativar essa via esse mecanismo então dentro desse racional a partir dessa divisão local segmentar em geral e entrando nisso extra segmentar tu pode buscar diferentes respostas dentro do teu objetivo terapêutico por exemplo que é uma resposta só local e aí nisso é como a gente a gente raciocina dentro do do agulhamento de ponto gatilho por exemplo tu vai tu quer desativar o ponto gatilho é um efeito local não é um efeito sistêmico que tu tá buscando então apesar de ser às vezes ou parecer o agulhamento de ponto gatilho ele mais agressivo com esse objetivo de alcançar o tweet ele busca uma resposta local nesse caso específico de tensão muscular e presença de ponto gatilho mas por exemplo se tu tem uma região ali de uma lesão específica mais superficial o agulhamento ali pode ser subcutâneo e uma estimulação mais suave não tão intensa e pensando em local isso é um estímulo rápido né não precisa permanecer com a agulha durante muito tempo por isso eu fiz essa correlação com o ponto gatilho porque o ponto gatilho tua agulha faz a estimulação e tira isso vai ter só um efeito local é óbvio que vai ter esse estímulo da agulha vai acender né e vai ter uma resposta também segmentar mas não vai chegar a um efeito geral central com liberação de beta-endorfina que é decorrente de tempo de permanência na verdade todos os efeitos todos os efeitos local segmentar extra segmentar vão estar relacionados ao tempo de agulha tá Rafa pode falar eu ia falar eu ia falar do eu ia falar do da contra-irritação calma aí depois a gente chega nisso aí tá depois peraí tá ainda falando de mecanismo periférico ô Rafa então quer dizer que quando eu penso em mecanismo periférico eu tenho duas situações que são um pouco diferentes uma é aquela situação de um tecido cicatricial que eu quero melhorar a vascularização dele melhorar o reparo de uma lesão que eu posso fazer um agulhamento próximo aquela região né nas suas margens um estímulo suave então um estímulo de rotação suave né e aí o efeito do agulhamento da micro lesão que ele causa da quebra de ATP da atuação da adenosina nos receptores ela vai promover aí uma melhor vascularização e reparo existe então um outro uma outra situação local que já é do ponto gatilho né na medicina chinesa eles dão a denominação de ponto acho que é um ponto que está dolorido no corpo né na no pensamento biomédico a gente já tem os tender points que são os pontos álgicos que estão relacionados catalogados na fibromialgia e nós temos os trigger points né que é o que você disse que já são pontos dolorosos a pressão a gente sente uma banda tensa sente um nódulo onde você tem ali um engatilhamento de miofibrilas de actina e miosina né e o agulhamento nesse ponto ele já teria que ser mais vigoroso né ele teria que ser mais profundo a nível muscular a técnica seria uma técnica de pistonagem para promover esse você disse uma resposta de contração né twist e response o que que é essa resposta de contração a dry middling e do miofacial tá me escutando tá ouvindo sim a teoria do ponto gatilho miofacial diz que o tweet é uma resposta uma resposta de abal de contração quando tu desfaz aquela banda aquela banda tensa não aquele ponto em específico que tem o objetivo de relaxar aquela musculatura no entanto atualmente isso é não é é um racional meu próprio meu eu acho que como o ponto gatilho ele tá muito próximo do ponto motor pra mim é uma estimulação mecânica do ponto motor e aí tu tem a resposta essa resposta do abalo dessa contração então nem sempre tu pode nem sempre não é só porque tu alcançou o tweet é porque tu desfez um ponto gatilho pra mim atualmente eu tenho eu tenho raciocinado assim de forma tu alcançou uma resposta de abalo tu alcançou o ponto gatilho o ponto gatilho desculpa não o ponto motor então é uma resposta mecânica uma resposta frente ao estímulo mecânico do ponto motor e aí se observa a contração isso é o que eu tenho pensado atualmente na técnica do dry needling pra liberação de de ponto gatilho é importante ter o a resposta de contração ou não o paciente pode melhorar mesmo sem ter resposta de contração tem artigos a revisão afirmando que não necessariamente precisa ter o tweet pra ter o alívio é que eu faço a seguinte correlação tu não precisa ter a resposta de cavitação durante a manipulação musculatura celética não precisa não precisa ter o estalo pra ter a resposta terapêutica então da mesma forma pro agulhamento tu não precisa ter o tweet pra dizer assim ah eu desfiz o ponto gatilho na verdade no momento que tu agulha vai ter uma resposta local e vai relaxar aquela musculatura decorrente de toda ativação de diferentes tipos celulares mediadores bioquímicos que favorecem esse o relaxamento do músculo tá o Rafa seguindo então essa essa lógica é dos efeitos analgésicos da acupuntura que o que o Adrian White propõe pra gente junto com o Mike Cummings e esse outro grupo aí britânico seria o efeito segmentar né então no efeito segmentar a gente pode trazer como exemplo clínico aquele paciente que veio com uma condição mais aguda uma osteoartrite agudizada ou que acabou de ter um trauma uma contusão ou mesmo um alguma lesão muscular né um estiramento muscular e aí como que é o raciocínio é do do acupunturista pra tentar ativar essa via extra segmentar extra extra não desculpa segmentar a via segmentar ele precisa agulhar no local ele pode agulhar aproximar o dermátomo distante qual que é o papel de miótomo esclerótomo nisso aí como é que é o raciocínio dele que é a técnica de agulhamento então se tu tem uma região de lesão tá e uma região que tá inflamada e tu e é intolerante o paciente não tolera o agulhamento nessa região então se tu se tu quer agulhar por exemplo o problema é no meu punho e eu consigo agulhar eu vou obter uma resposta local eu não consigo agulhar o punho então eu vou em região adjacente à minha queixa então com isso eu vou buscar o efeito segmentar onde vai ter influência sobre a região local então eu busco dermatos miótomos que dividem com aquela região então regiões onde existe uma confluência de terminações nervosas que podem influenciar o punho por exemplo então neste caso eu posso agulhar próximo por exemplo meu problema é punho tá eu agulho TA5 tá com o objetivo disso eu vou agulhar o antebraço pra influenciar o punho eu vou agulhar inervação e aí com isso eu vou ter uma resposta segmentar ô Rafa então é por isso que às vezes no caso da saúde da mulher uma paciente que apresenta uma cólica menstrual ou alguma dor visceral em região de bexiga se utiliza muito o BT6 ou fígado 3 porque eles compartilham da mesma eles estão no dermatoma que vai compartilhar da mesma inervação periférica que sai da medula e que também inerva essa víscera a bexiga o útero seria mais ou menos isso então a lógica exatamente quando tu agulha o baço 6 é porque tu tá usando inervação de tibial posterior que compartilha tá descendo se eu não me engano é do pudendo nervo pudendo que compartilha inervações do pudendo que vai se dividir lá no tibial posterior e lá no tibial posterior tu faz essa estimulação e esse estímulo acende e vai influenciar essa região então é em função disso que tu tem uma resposta fisiológica pra essas condições aí de saúde da mulher agulhando o baço 6 ô Rafa agora uma outra situação clínica que é a mais comum né a gente sabe que o maior movimento nas clínicas de fisioterapia nas clínicas de dor tanto serviço público que privado são os pacientes com condição crônica com dor musculoesquelética crônica né uma dor lombar crônica não específica uma artrose crônica e aí Rafa no caso esses pacientes com dor crônica é o agulhamento também já exige uma outra técnica né eu não preciso pensar tanto na técnica meu filho tava por aqui eu não preciso pensar tanto na técnica de pegar em cima da região de dor ou nessa lógica segmentar eu posso utilizar pontos em extremidades pra ativar via segmentar né como é que seria essa técnica de estimulação e quais pontos são mais recomendados Rafa pra o acupunturista estimular pra ativar essa via extra segmentar que é a via opióide descendente liberação de encefalina lá no corno posterior da medula como é que seria isso só deixa eu acrescentar quando a gente tava falando de segmentar ainda por exemplo até a gente pode pensar que é extra segmentar mas é segmentar o raciocínio por exemplo tu tem uma dor de joelho né não consegue agulhar tu pode segmentarmente agulhar região de coxa e de perna por exemplo bastidez e 36 pra influenciar o joelho isso é segmentar e também é segmentar se tu fizer agulhamento em região lombar fazendo agulhamento profundo porque isso vai influenciar a a região de saída de terminação nervosa as raízes onde estão suprindo aquele tecido músculo esquelético que tá com dor isso e também é um raciocínio segmentar de agulhamento tá outra coisa dentro do extra segmentar onde tu vai influenciar a região de mesencefalo ali a a substância perigital cinzenta tu tá diretamente relacionado a ao tempo de agulhamento tanto o efeito central regulatório quanto extra segmentar e é por isso que a sociedade britânica colocou eles todos numa coisa só então ele não faz mais essa divisão de extra segmentar e central regulatório ele coloca como efeito geral e nesses dois casos para influenciar o complexo potalâmico pofisário assim como o mesencefalo de via descendente a região do mesencefalo onde atua via descendente na vitória da dor tá ligada ao tempo tempo de agulhamento então de 20 a 40 minutos tu tá influenciando essas duas áreas até em 30 minutos a partir de 20 minutos já tá influenciando o região de mesencefalo substância perigital de cinzenta fazendo projeções sinápticas que vão influenciar lá na medula espinhal lá no corno dorsal da medula liberando principalmente serotonina e norepinefrina quando tu mais tempo além de mais de 30 minutos tu já tá influenciando o central regulatório que é o complexo potalâmico pofisário liberando principalmente beta-endorfina que também vai influenciar lá em neurônios do tronco encefálico e que também vai influenciar sistemicamente liberando beta-endorfina na circulação sistêmica e é por isso assim a gente faz a acupuntura no paciente e coloca pontos distais a queixa e deixa ele relaxando por exemplo esse relaxamento é com o objetivo de influenciar esse complexo potalâmico pofisário estimulando a liberação de beta-endorfinas e aí a pessoa sai com uma sensação de bem-estar o Stephen Stephen Birch acupunturista de linha japonesa dos Estados Unidos ele coloca que o efeito analgésico da acupuntura tradicional é diferente da analgesia por eletroacupuntura ele coloca que a eletroacupuntura ela é muito similar esse efeito analgésico de alívio local ele é muito parecido a administração de um anestésico local onde tem uma alteração da percepção local e já a analgesia buscada pela acupuntura tradicional é uma sensação revigorante de bem-estar geral e essa resposta de bem-estar geral ela é decorrente do complexo potalâmico pofisário e cara que bacana e a efeito da eletroacupuntura ela é bem liberação de encefalinas dinorfinas epinefrina e serotonina naquela região da queixa assim como a liberação bombardeio ali no corno dorsal dessas substâncias Rafa então eu posso dizer assim que se a minha acupuntura no paradigma contemporâneo eu estou visando então mais um mecanismo local periférico e segmentar o que vai ser mais importante é a intensidade da estimulação agora se eu viso ativar as vias extras segmentares e centrais regulatórias tem a ver com o tempo de duração do meu estímulo isso duas variáveis que a gente tem duas variáveis que a gente tem aí essas questões dos mecanismos centrais regulatórios o Marcos acabou de entrar segundo a gente vai ter uma live sobre aurículo e neuromodulação com o Marcos e aí ele vai explicar pra gente um pouco melhor de como é que funciona a ação do estímulo da acupuntura auricular nas vias centrais questão de aumento de irrigação sanguínea em região de amídala e como é que são aplicados estudos de ressonância nuclear magnética funcional com acupuntura que é o grupo do Vickers lá de Harvard que é um dos expoentes nesse tipo de estudo mas Rafa então já que a gente está falando que o efeito da acupuntura ele é dose dependente então quando eu penso em dose eu penso em alguns parâmetros que tem a ver com a escolha e o número de pontos o tempo que a agulha fica retida no tecido a forma de estimulação da agulha em pistonagem rotação estimulação leve mais intensa a frequência da estimulação então se eu vou fazer uma eletroestimulação como o Fábio explicou muito bem eu tenho que saber qual que é a potência de saída do meu aparelho qual que é a frequência da minha corrente qual que é o pulso a onda a largura desse pulso porque isso tudo vai liberar diferentes neurotransmissores uma questão também que pode influenciar é a questão do intervalo de tratamento então para quais condições de saúde que uma vez por semana a acupuntura pode ter uma dose adequada e qual outra condição de saúde que eu preciso reduzir esse tempo trazer para duas vezes por semana três vezes por semana ou diariamente só para terminar a última variável é o curso do tratamento então por exemplo pacientes com dor aguda dor crônica ou mesmo subgrupos dentro de dor crônica será que seis atendimentos uma vez por semana é suficiente será que eles precisam ficar três meses aí eu te pergunto o efeito analgésico da acupuntura ele é acumulativo o que que tem os estudos estão mostrando tá é exatamente sobre isso que eu queria falar a gente tem muito estudo que mostra às vezes que a resposta da acupuntura às vezes não é tão positiva aí o o pomerans que é um fisiologista no tem um capítulo de um livro que ele fala que o que se observa tem os resultados que se observam no oriente não são as coisas que se observam no ocidente porque lá na acupuntura feita no oriente às vezes é duas vezes realizada duas vezes ao dia cinco dias na semana durante às vezes um mês e aqui no ocidente às vezes é duas vezes por semana e às vezes uma vez na semana e isso não dá a resposta de acúmulo que é essa grande diferença o efeito da acupuntura ele é acumulativo então para que tu busque esse acúmulo de endorfinas circulantes de serotonina e de outras monolaminas tu precisa repetir essas respostas buscar que tenha essa liberação dessas substâncias neuroquímicas no teu organismo frequentemente então o ideal talvez o ideal seria fazer mais de uma vez por semana três quatro cinco vezes na semana e após isso ir passando essa terapia e depois disso fazer um tipo de manutenção uma vez por semana com pacientes com dor crônica às vezes as respostas que se obtêm com dor aguda é melhor do que com dor crônica e talvez a resposta com dor crônica está ligada a isso a frequência de atendimentos só que acupuntura não é uma coisa barata mesmo no serviço público não se faz todos os dias da semana no hospital de clínicas se fazia duas vezes por semana Pomeranz considera pouco duas vezes por semana para obter resposta então fazer várias vezes fazer dez sessões duas semanas seguidas todos os dias e a partir disso reduzir para treze depois para dois depois para um seria mais adequado para buscar essa resposta de acúmulo do efeito de liberação desses neuroquímicos no corpo Rafa agora está faltando uns quatro minutos para a live acabar tentar fazer aqui um responder algumas a resposta eu anotei aqui a questão da Lara então vamos começar a responder o que a Lara perguntou a resposta a pergunta da Lara foi mas a associação de eletroacupuntura com a puntura sistêmica promoveria as duas respostas local e sistêmica sim uma coisa que a gente tem que entender é que essas respostas locais e sistêmicas estão ligadas ao tempo se tu tem uma queixa lá de uma epicondilologia e a agulha essa região agulha lá IG-11 tu vai ter uma resposta local e sistêmica que está diretamente associada ao tempo se tu fizer uma picada e fazer só um estímulo algumas pistonagens tu vai ter só uma resposta local mas se tu permanecer com a agulha tu vai ter uma resposta sistêmica essa é a grande diferença é didaticamente a divisão em local segmentar e geral na verdade tu está tendo isso o tempo todo e a única variável que a gente consegue mudar mexer nisso é tempo e frequência e a frequência é ou a estimulação manual ou a eletroacupuntura as formas que tu tem de modular e tentar buscar essa resposta quanto mais tempo a agulha ficar mais tu vai ter ou a resposta de modulação lá na região mesencefálica ou no complexo hipotalâmico profisário era essa que eu queria falar pessoal vai encerrar então Rafa eu gostaria muito de agradecer é